A história da humanidade também é a história de como nós extraímos energia de tudo que está disponível ao nosso redor. Todos os marcos mais importantes da história, desde o dia em que nossos antepassados descobriram como controlar o fogo até a primeira revolução industrial, todos, sem exceção, vão estar direta ou indiretamente relacionados com como nós usamos energia. Em um espaço de tempo bem curto em termos geológicos, nós fomos do uso de água, vento, carvão, petróleo e até mesmo da divisão do núcleo de átomos para obter energia. E todo esse progresso é o que vai fazer a humanidade ter a chance de passar de nível na escala de Kardashev, que foi tema de um vídeo recentemente aqui no canal. De uma maneira bem resumida, a escala de Kardashev diz o quão avançada uma civilização é, apenas olhando quanta energia ela usa. A escala tem três tipos de civilização, e o tipo 1, que é a nossa próxima parada, precisaria usar toda a energia disponível no seu próprio planeta. Atualmente nós estamos próximos de 0,7 na escala, usando apenas 0,1% de toda a energia disponível no planeta Terra. E para alguns astrônomos, entre eles grandes nomes como Carl Sagan, a humanidade vai chegar no tipo 1 entre 2100 e 2200. Mas temos que romper uma barreira para chegarmos lá. Cada vez mais vemos os recursos energéticos ficando mais escassos, comprometendo a nossa geração e distribuição de energia. Uma solução parece estar bem diante das nossas cabeças, algo que possui uma energia ilimitada para o nosso tempo de vida, o Sol. Painéis solares não são nada novos, todos nós já conhecemos. Mas e se eu dissesse que o uso deles não se limita à Terra? Que eles podem permitir que a gente use toda a energia disponível do Sol? Essa ideia pode até parecer ficção científica. Mas é fato que os raios solares que atingem a Terra são apenas uma fração da energia que o Sol emite o tempo todo. E essa energia toda está sendo liberada para o espaço e totalmente desperdiçada, enquanto nós poderíamos estar usando ela para avançar tecnologicamente a humanidade. Só para comparação, nós precisaríamos ter cerca de 40 milhões de usinas elétricas para gerar a mesma energia que o Sol emite de graça. Mas, cala de Kardashev, a civilização que conseguisse usufruir de toda a energia disponível da sua estrela seria uma civilização do tipo 2. E isso foi o que motivou o físico Freeman Dyson a publicar o seu artigo, Search for Artificial Stolar Sources of Infrared Radiation, em 1960. O Dyson argumentava que para uma civilização sobreviver, ela precisaria chegar em um ponto onde consumiria toda a energia da sua estrela hospedeira. E no artigo, ele também sugere que as civilizações teriam que construir megaestruturas em torno das suas estrelas que captassem e armazenassem toda a potência energética dela. Dyson escreveu esse artigo porque ele estava interessado na busca por vida fora da Terra. De acordo com ele, essas estruturas colossais poderiam emitir radiação infravermelha, e com isso nos dar sinais da existência de vida extraterrestre. Nenhum registro desses sinais foi encontrado até hoje, mas Dyson foi o responsável por introduzir um dos conceitos mais ousados que nós conhecemos até hoje, as esferas de Dyson. A esfera de Dyson seria uma megaestrutura em torno de uma estrela que usaria painéis solares para captar e armazenar toda a emissão de energia vinda da estrela. E essa energia armazenada poderia ser transferida para um ou mais planetas e usada de uma forma útil para a civilização sobreviver. E nesse vídeo, eu não quero simplesmente explicar como uma esfera de Dyson funciona. Eu quero mostrar os 10 passos essenciais que uma civilização precisaria seguir para criar uma esfera de Dyson ao redor do Sol. Só antes de continuar, a minha nova coleção de camisetas já está disponível na minha loja, a LOS. Toda estampa tem uma história, e essa aqui é da Estação Espacial Internacional, que foi continuamente habitada por seres humanos no espaço nos últimos 24 anos. Você tem 10% de desconto na sua primeira compra usando o cupom LOS10, e ele também vale para os moletons. Então escolha a camiseta que você mais gosta, usa o cupom e vista o universo junto comigo. Agora de volta ao vídeo. Primeiro passo, decidir o formato dessa esfera de Dyson. E sim, eu sei que o nome é sugestivo. Esfera de Dyson. Então é meio que óbvio que a gente já tem um formato para ela. Mas de fato, a ideia de ter uma casca esférica cobrindo o Sol por inteiro é tentadora, e até faz algum sentido se nós quisermos obter toda a energia que o Sol oferece. Mas algumas dificuldades surgem. O estresse no material de uma casca esférica fechada seria simplesmente grande demais, e nenhum material conhecido hoje na Terra aguentaria. Não esqueçam que nós estamos falando de uma estrutura maior do que o nosso planeta, e que também estaria vulnerável a colisões de asteroides, cometas, e até mesmo a pressão dos ventos solares. E inclusive ela nem seria estável gravitacionalmente. Isso significa que se um asteroide amassar uma parte dela, ela entraria em colapso e provavelmente cairia em direção ao Sol. E eu não preciso falar que isso obviamente é algo que nós não queremos. Para resolver esse problema, eu apresento para vocês a melhor opção, também conhecida como a mais realista, o enxame de Dyson. Diferente da esfera de Dyson, que cobriria completamente a estrela, o enxame de Dyson funcionaria como diversos painéis solares que orbitam o Sol, armazenando energia que chega até eles. O lado ruim é que sim, a gente perderia uma fração da energia disponível, já que nem toda a área estaria coberta. Mas por outro lado, isso facilitaria imensamente os problemas gravitacionais que uma esfera traria. Segundo passo, propriedades dos painéis solares. Se nós optarmos por seguir com o design de enxame de Dyson, agora nós vamos precisar decidir o formato dos painéis solares que nós vamos usar. O peso e o tamanho de cada painel solar é importante justamente por serem as características que ditam quanto combustível nós vamos precisar para lançá-los para o espaço. Ao mesmo tempo em que não queremos painéis pequenos, porque não compensaria o esforço, nós também não podemos ter painéis gigantes, porque gastaríamos muita energia para conseguir colocá-los próximos ao Sol. Então nós precisaríamos encontrar um meio termo, com um material extremamente leve. E a melhor sugestão seria algo semelhante ao telescópio espacial James Webb. Ele possui um formato hexagonal, usa um material ideal para o espaço e foi lançado de uma forma bem peculiar. O formato hexagonal, feito com diversos hexágonos menores, ajudou no lançamento, porque eles conseguiram dobrar o espelho do telescópio como se fosse um origami e diminuir a área necessária dentro de um foguete. E isso é muito importante. E isso até evitaria tensões nos painéis solares, algo que um painel rígido, retangular ou circular como a gente conhece sofreria bastante. Os hexágonos conseguiram ficar em formato levemente de concha, evitando tensão e conseguindo uma área maior de cobertura do que se nós usássemos apenas algo rígido e fixo. Terceiro passo. Crie os seus primeiros painéis solares e os lance com energia já acessível. Ok, para começar a obter energia do Sol, nós primeiro precisamos de matéria e energia, que estão disponíveis aqui na Terra. De novo, vamos usar o telescópio James Webb como exemplo, já que ele utiliza os painéis solares para se manter ativo, ou seja, a tecnologia que nós já temos hoje. Por ser algo que já conhecemos e até já fizemos testes, essa etapa não seria tão complicada. Inclusive, precisamos escolher uma órbita que fosse perto o suficiente do Sol para ser eficiente, mas longe o suficiente para não exigir tanta energia e nem ser engolido pelo campo gravitacional solar. Além disso, seria também nosso interesse lançar esses primeiros painéis em uma região que fosse próxima do planeta Mercúrio, e eu já vou explicar o motivo. Quarto passo. Obtenha energia. Curiosamente, o problema que iniciou toda essa ideia foi a escassez de energia, que vai ser resolvida agora. Conforme nós formos colocando painéis solares em órbita para montar o nosso enxame de Dyson, nós vamos usar a própria energia que está sendo gerada por essa primeira leva de painéis para continuar o projeto. Mas aqui encontramos o primeiro problema. Custo-benefício. Com apenas alguns poucos painéis em órbita, a geração de energia ainda é muito baixa. Muito menos do que nós precisamos para tornar o projeto autossustentável. E pior, nós simplesmente não temos matéria o suficiente na Terra para continuar criando painéis solares infinitamente. E isso obrigatoriamente nos leva ao próximo passo. Quinto passo. Encontrar material no sistema solar. Para nossa felicidade, o sistema solar interno provavelmente tem matéria o suficiente para construir os nossos incontáveis painéis solares. Se nós juntarmos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, a Lua e mais um cinturão de asteroides, nós provavelmente estamos falando de 11 vezes 10 elevado a 24 kg de material disponível. É muita coisa. Então, felizmente, nós nascemos no lugar certo do sistema solar para resolver o problema do material. Porém, levar o material da Terra, Marte, Lua e o cinturão de asteroides para as regiões próximas do Sol só geraria mais gasto de energia, que é exatamente a coisa que nós estamos querendo evitar. Então, a solução parece estar justamente nos dois primeiros planetas do sistema solar. Sexto passo. Destruir o planeta Mercúrio. Ok, eu acho que você não estava esperando por esse passo, mas eu vou te convencer que destruir Mercúrio é a melhor solução. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. E isso já nos deixa com uma vantagem gigante. Porque isso facilitaria que a gente lançasse os painéis sem gastar tanta energia e ainda com a vantagem de estar extremamente próximo da nossa estrela. Mercúrio tem um campo gravitacional relativamente baixo. E essa característica nos salvaria de uma quantidade de trabalho e energia para conseguir vencer a atração gravitacional do planeta. E de brinde, nós vamos ter como canteiro de obras um planeta que 50% da sua massa pode ser usada diretamente como matéria para a construção de mais painéis solares. É óbvio que depois de destruir Mercúrio, nós precisaríamos começar a ir para outros planetas do sistema solar buscar material. Mas uma boa parte do problema já seria resolvido aqui. E provavelmente seria uma quantidade que nos deixaria próximos da autossustentabilidade que eu comentei no quarto passo. Sétimo passo, automatizar todo o processo direto de Mercúrio. Seria difícil para nós humanos chegarmos até o planeta por causa da sua atmosfera rarefeita e os extremos de temperaturas que o lado virado para o Sol possui em relação ao lado que não está virado para o Sol. E é por isso que seria necessário que máquinas automatizassem todo o processo. Desde a mineração até a construção dos painéis e por fim o lançamento deles em direção à órbita ao redor do Sol. Por ser um planeta próximo do Sol, Mercúrio já teria a vantagem de gerar energia solar para alimentar todas essas máquinas. Mas se estamos pensando grande, precisamos automatizar tudo. Sem exceção. Oitavo passo, criar um processo iterativo de construção e lançamento. Depois dos sete primeiros passos, agora a questão é fazer um processo iterativo. Basicamente, os painéis solares lançados forneceriam energia para a produção e lançamento de mais painéis que permitem que a gente lance mais painéis e assim vai, uma exponencial. Um painel solar forneceria energia para a criação de mais um. Dois painéis solares gerariam mais dois e assim vai. Em pouco tempo é possível chegar a um enxame que cobriria grande parte da área em torno do Sol, mas por serem pequenos, não interfeririam na luz solar que chega até nós. Ou seja, a humanidade pode continuar viva. Nono passo, transferir energia para a Terra e os outros planetas. Tendo um enxame com um tamanho relativamente considerável, agora é hora de a gente pensar na transferência de energia para a Terra e para os outros planetas. Afinal, de nada adianta criar um enxame de Dyson se a energia não puder ser extraída de alguma forma. E nós não podemos esquecer que uma parte dessa energia vai continuar sendo direcionada para Mercúrio, o nosso grande canteiro de obras. Mas nesse ponto nós já podemos começar a pensar em usar um pouco de energia para a própria humanidade. Mas como poderíamos fazer para transmitir energia através do espaço sem fio? Literalmente transmitir energia wireless. A resposta tem a ver com radiação, obviamente. A primeira forma seria usando micro-ondas, que ao que tudo indica é a melhor forma de transmitir energia sem fio. O maior problema é que hoje em dia nós apenas conseguimos transferir energia a distâncias de cerca de 140 quilômetros. E mesmo assim, a maior parte da energia é perdida no processo. A melhor forma seria criar torres que captam e transmitem em diferentes pontos do interior do sistema solar até chegar na Terra. E é claro que nós também teríamos perdas associadas e é por isso que o enxame de Dyson precisa ser grande o suficiente para compensar a perda de energia. Uma outra forma seria fazer algo semelhante ao que os satélites Starlink fazem, que é transmitir através de lasers de um para o outro. Mas poderíamos espalhar satélites que se comunicam usando lasers. O problema é que eles têm um alcance ainda menor do que micro-ondas. Eles só conseguem transmitir energia de forma útil apenas um quilômetro de distância. Provavelmente uma estação na Lua seria necessária para receber e distribuir essa energia para o planeta Terra. O maior problema até agora parece ser transferir energia, já que as duas formas disponíveis ainda são bastante limitadas. Então nós precisaríamos de um avanço tecnológico imenso para conseguir isso de forma que vale a pena o investimento em um enxame de Dyson. Mas caso a gente consiga resolver essa última parte, agora é hora de aproveitar essa energia. Décimo passo, uma nova era para a humanidade. Resolvendo os nove passos anteriores, talvez o passo mais interessante seja o que exatamente nós vamos fazer com tanta energia disponível. É realmente quase energia ilimitada se nós considerarmos o nosso tempo de vida. Nós poderíamos fazer qualquer coisa. Você inclusive poderia jogar Minecraft com Shader sem se preocupar com rodar o jogo. Provavelmente as primeiras áreas a sentirem a diferença de energia seriam os trabalhos que exigem computação em que a quantidade de energia disponível hoje seja um impedimento. A humanidade veria a computação dar um salto gigante, com resultados cada vez melhores, podendo revolucionar diversas áreas da ciência, desde engenharia até saúde. Mas uma civilização que chegasse nesse estágio de desenvolvimento provavelmente já teria boa parte da sua ciência completa. A tecnologia provavelmente já seria irreconhecível para nós. Seria tipo mostrar um iPhone para um homem das cavernas. Ele provavelmente baixaria Candy Crush. Provavelmente a maior parte da energia seria destinada à exploração espacial, justamente porque combustível para fazer as naves funcionarem não seria mais um problema. E nós não precisaríamos parar por aqui. Melhorando a tecnologia e o nosso próprio enxame de Dyson, nós teríamos energia o suficiente para a Terra formar outros planetas e criar elevadores espaciais. Mas de verdade, seria até difícil de imaginar o que uma humanidade poderia fazer com uma megaestrutura dessas. A quantidade de energia está simplesmente fora da nossa compreensão. Uma civilização nesse estágio de desenvolvimento teria totalmente outro tipo de pensamento, outras preocupações, e muitas delas as quais nós nem conseguimos imaginar hoje. Mas e se você pudesse escolher como que você usaria toda a energia disponível depois de construir o seu próprio enxame de Dyson? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.